Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal O Mestre dos Programas. Hoje eu quero deixar uma dica rápida para vocês aí. Eu tive um problema aqui com um rapaz que veio fazer uma instalação de um software aqui no computador e por incrível que pareça, ele não sabia habilitar e desabilitar a conta de administrador. Uma pessoa leiga, eu acho até que normal, mas para um cara que é programador não saber isso é complicado. Mas eu vou ensinar para você que é leigo, para você que não sabe, é uma coisa simples para mim, talvez não seja para você. Se caso eu te ajudar nesse vídeo, não esquece, deixa um like aí e se inscreve no canal para que esse conteúdo chegue a pessoas que realmente não tenham conhecimento. O intuito desse canal é simplesmente ajudar todo mundo e se você precisar de alguma ajuda e não conseguir na internet é só me deixar aí, mandar um e-mail para mim, deixar um comentário, que eu ajudo você pessoalmente sem problema nenhum. Beleza? Então vamos lá. A primeira coisa que vocês vão fazer é vir aqui no executar, digitar aqui CMD, né? A hora que aparecer aqui, você clica com o botão direito e executar como administrador. Certo? Ele vai abrir a tela aqui. Eu vou deixar este comando aqui na descrição do vídeo, tá? Mas é só vocês digitarem aqui NET Espaço User Espaço Administrador Espaço Barra Invertida Active Yes Aí aperta o comando Enter Ele vai aparecer aqui, comando concluído com êxito Como a gente vai saber se deu certo ou não? A gente vem aqui no menu iniciar Ver aqui o administrador Dá um clique aqui e você vai ver que apareceu a conta aqui Do lado esquerdo, administrador Então a conta de administrador está habilitado no computador Tá? Então Se caso A pessoa precisar dessa conta, ela está aqui Mas vamos fazer agora o invertido Vamos supor que você não quer essa conta de administrador aqui Então a gente vai fazer o comando novamente Tá? Você vem aqui no executar CMD Executar como administrador E vai digitar o mesmo comando Vamos lá, ó NET Espaço User Espaço Administrador Espaço Barra Invertida Active Agora Agora que vem o pulo do gato Na hora de vocês digitarem aqui O Active Vocês vão colocar o comando No N O Aperta Enter O comando foi concluído com êxito, certo? Pode fechar aqui Vamos ver se realmente deu Aí você vai clicar aqui Vai vir no iniciar novamente Vai na sua conta de origem Você vai ver, ó Não tem mais a conta de administrador no computador É um comando simples Mas talvez ajude muita gente que talvez não conheça Então se caso eu te ajudei Ajude que esse vídeo chegue a mais pessoas Se inscreva no canal Deixe um like Gente, que Deus abençoe vocês Uma ótima semana pra todo mundo Valeu, um abraço